Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal, hoje vou fazer aqui um first test a este motor da Amaxino o 2306 2700KB, desde já um grande obrigado ao Zaga FPV pela cedência do motor para este teste. Está aqui a aparecer o canal do Zaga FPV, podem se inscrever. 2306 2700KB, 2x6GS, tem uma qualidade muito boa na construção, construção alemã, base aberta, aqui um VI furado em titânio, versão parafuso, fina bobinagem de excelente qualidade. Vou agora fazer aqui o first test para vocês verem. Dá-lhe próprio 50-45 Dá-lhe próprio 50-40 Cyclone Dá-lhe 50-47 JAN-FAN 50-43 Wind Dancer R懒 JAN-FAN 51-49 JAN-FAN 50-55 Jamfunt 5152 Hkeyprop Ethics S3 Hkeyprop 5131 Hkeyprop 5050 V1S Hkeyprop 5146 V1S Hkeyprop 524U V1S Hkeyprop 154 Azur 5150 Hkeyprop 5154 Hkeyprop 514 jail H sweet 2005 comentar o vídeo, não te esqueças de subscrever ao canal, deixar o teu like e até uma próxima.